A crise no Clube do Remo e tudo o que aconteceu no jogo passado na derrota dentro de casa para o São Bernardo. A agressão que ocorreu ao policial que foi relatada na súmula e todas as cenas lamentáveis que ocorreram no Baenão. Tudo isso pode prejudicar o Remo na continuidade da Série C, principalmente as cenas que você já viu e que a gente vai ver novamente aqui no canal EGS Live Esporte. Mas antes eu te peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sino das notificações e não perder aqui os conteúdos do canal. Bem, para colocar de cara logo essas imagens aí, dessas cenas lamentáveis, esse vídeo foi publicado no Instagram do Chaves Remista. Mostra aí os jogadores do Clube do Remo indo para o vestiário e em determinado momento começam ali a atirar objetos na direção dos jogadores. E o inimaginável acontece. Um assento da arquibancada foi removido e jogado na direção dos jogadores. Tamanha a fúria da torcida. Nesse momento, um desses assentos atinge um policial militar que estava ali fazendo a contenção dos torcedores que estavam de uma maneira mais exaltada ali próximo ali do alambrado. Que fica onde fica o túnel de descida do vestiário para os jogadores. E aí um assento atinge esse policial militar e depois a polícia começa a reagir com bala de borracha, com spray de pimenta, enfim. Toda aquela situação complicada de tumulto que a gente sabe muito bem. E esse comportamento todo do Clube do Remo, da torcida nesse momento, pode prejudicar o Clube do Remo no andamento da competição. Isso porque o árbitro da partida relatou o arremesso de objetos no gramado e a agressão sofrida pelo policial. Foi relatado na súmula e essa situação, se for levada em julgamento, pode fazer o Clube do Remo perder mando de campo. Ou jogar de portões fechados ou jogar em outro município afastado por uma quilometragem mínima da capital paraense. Então, não é só a questão de você ter essa crise. A crise pode se agravar por conta do comportamento de alguns torcedores. E eu, sinceramente, fico me perguntando o que dá com todo respeito. Torcedor tem o direito de protestar, de demonstrar sua insatisfação. Mas depredar patrimônio do Clube, isso para mim é demais. Isso já é lamentável. Da forma ainda como aconteceu. Isso, gente, a gente está falando de uma ação que, desculpa a palavra, desculpa se eu estiver exagerando, mas eu acho que não. Poderia ter matado alguém. Poderia ter tirado a vida de alguém. Então, atitudes irracionais que acontecem e que não deveria acontecer. Ainda mais, dessa forma de você tirar um assento e jogar na direção, pega de cheio na cabeça de alguém, pode ser fatal. Então, assim, tem que se detectar onde se teve as falhas de segurança, porque acredito que elas ocorreram. Tem que ver de onde se partiu essas falhas. E também tem que analisar o porquê de levar um jogo de alto risco para o Baenão. É bem fato que, para esse final de semana passado, o Mangueirão estava fechado, né? Tinha evento, ainda tem todo esse agravante aí, né? Estádio que é utilizado para eventos. Enfim. A questão toda é que esse jogo passado contra o São Bernardo era um jogo de alto risco. Então, tinha que se ter um planejamento muito mais intenso de segurança, mais ainda do que foi pensado. E o Remo, infelizmente, aí você me pergunta e está no título do vídeo, o Remo pode perder mando de campo? Pode. Infelizmente, é uma realidade que pode acontecer. Podem alegar que o estádio não tem segurança, podem alegar que o estádio não tem estrutura para receber jogos. Enfim, podem fazer o que quiser no sentido de mostrar que o estádio não tem estrutura para receber jogo. E a gente sabe que o Baenão tem. A questão toda é o comportamento da torcida. E eu volto a dizer, o torcedor tem todo o direito de protestar, todo o direito de questionar, todo o direito de ter uma resposta da diretoria. E eu ainda digo, a diretoria não comunica com o seu torcedor. E isso aumenta ainda mais a ira da torcida. E atitudes inconsequentes, atitudes impensadas, podem acontecer. E foi esse caso aí. Ah, vou jogar sandália, vou jogar um copo de cerveja, vou jogar o meu rádio de pilha, vou jogar um celular, como jogaram o celular uma vez, até quase pega na minha cabeça. Agora, jogar assento, cara. Assento do estádio é um negócio grande, pesado. Isso não dá para defender. Isso não dá para aceitar. E por conta disso, o Remo infelizmente pode ser prejudicado. O Remo, inclusive, emitiu nota repudiando esses atos que ocorreram na arquibancada do estádio do Baenão, repudiando esse comportamento. E disse que está colaborando com os órgãos de segurança para identificar quem foram os responsáveis por iniciar e por jogar esses objetos na direção do gramado. Além disso, também, existe uma outra situação, né? O policial que foi atingido. A gente estava falando de alguém que estava cuidando da segurança e que é de um órgão do Estado. Então, tem toda uma outra sistemática, uma sistemática diferente aí desse processo. O fato é que essa situação, ela pesa, ela é complicada, ela é em vergonha. E, acima de tudo, a gente torce para que o Remo consiga encontrar novamente o caminho das vitórias. Porque, de fato, ficar numa situação dessa, com uma folha que tem, com o investimento que teve, não dá para ficar. Agora, precisa trabalhar muito. E o torcedor também tem que ter a consciência de não prejudicar o clube. As pessoas vêm e vão. Elas não são eternas. O clube fica. Então, por isso, patrimônio, toda a estrutura do clube, ela precisa ser preservada. Você pode até não concordar com quem está no comando. E a democracia é isso, está tudo certo. Mas, depredar o patrimônio do clube, isso eu jamais vou defender. Então, é uma coisa que pode prejudicar o clube do Remo Sim, infelizmente. E a gente vai ter que aguardar aí os próximos capítulos. Esse caso deve passar à frente, deve ser julgado no STJD. E o Remo Sim corre um sério risco de ficar sem jogar no Bainão. Ou pode até jogar no Bainão sem presença de torcida. Ou vai ter que mandar o seu jogo em outro município por conta da perda do mando de campo. Que pode acontecer caso o Remo seja julgado e condenado. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho das notificações. E não perca os conteúdos aqui do canal. Eu quero o teu comentário. Coloque aí o seu comentário. Comente o que você acha dessa situação. Comente o que você acha que o Remo deve fazer para sair dessa situação. Valeu gente, tamo junto e até a próxima.